Música Livro Lições para o Viver Cristão Tema Confessar e Restituir Página 167 Consciência sem ofensa Depois de crer no Senhor, precisamos desenvolver o hábito de confessar e restituir. Se ofendemos alguém ou estamos em falta com alguém, devemos aprender a confessar ou restituir. Por um lado, precisamos confessar a Deus e por outro, precisamos confessar e restituir aos homens. Se uma pessoa não confessa a Deus, não pede perdão aos outros, nem lhes restitui, a sua consciência ficará facilmente endurecida. Com o endurecimento da consciência, se desenvolverá um problema sério e fundamental. Será difícil a luz iluminar essa pessoa. Devemos cultivar o hábito de confessar e fazer restituição a fim de que possamos manter a consciência sensível e aguçada diante do Senhor. Havia um obreiro do Senhor que costumava perguntar aos outros, Quando foi a última vez que você confessou a alguém? Se alguém não confessa há muito tempo, deve haver um problema na consciência. Frequentemente ofendemos os outros. Se uma pessoa ofendeu alguém, mas não tem nenhum sentimento a esse respeito, a consciência deve estar doente ou anormal. O tempo decorrido desde a última vez que você confessou indica se há ou não algum problema entre você e Deus. Se o tempo for longo, isso prova que há falta de luz em seu espírito. Se for curto, isto é, se você recentemente confessou a alguém, isso prova que a percepção da consciência ainda está sensível. A fim de viver sob a luz de Deus, precisamos de consciência sensível e para que a consciência permaneça sensível, precisamos continuamente condenar o pecado como o pecado que é. Precisamos tanto confessar a Deus, como também confessar e restituir os homens. Se ofendemos a Deus e essa ofensa nada tem a ver com outras pessoas, não precisamos confessar. Não devemos exagerar em nada. Se os pecados de um irmão não estão relacionados a ninguém, sendo Deus a única parte ofendida, ele só precisa confessar a Deus. Não há absolutamente nenhuma necessidade de confessar aos homens. Espero que prestemos atenção a esse princípio. Apresentaremos a seguir algumas questões que precisamos considerar. Que tipo de pecados ofende os homens? De que maneira devemos pedir perdão ou restituir quando ofendemos os outros ou estamos em falta com eles? Precisamos estudar cuidadosamente dois trechos das Escrituras a fim de ter clareza a esse respeito. Há dois aspectos quanto à oferta pela transgressão. Um é revelado em Levítico 5 e o outro em Levítico 6. O capítulo 5 nos diz que devemos confessar a Deus e oferecer sacrifícios pelo perdão de diversos pecados. O capítulo 6 nos diz que se lesamos alguém materialmente, não é suficiente fazer sacrifício a Deus, mas devemos também restituir a parte lesada. O capítulo 6 diz que se lesamos alguém em coisas materiais, devemos lidar com isso diante dos homens. É claro que também precisamos confessar a Deus e pedir seu perdão. Porém, lidar somente com Deus não é suficiente. Não podemos pedir a Deus que nos perdoe em nome daqueles a quem ofendemos. A fim de lidar com essa questão diante dos homens, vamos considerar a oferta pela culpa ou pela transgressão em Levítico 6. Levítico 6, de 2 a 7. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, ofensa ou transgressão, todos os pecados no final são transgressões contra o Senhor. E negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as outras que fez, tornando-se por isso culpada. A pessoa que lesou alguém ou transgrediu contra alguém em coisas materiais, deve primeiro acertar com os homens, para depois poder ser perdoada. Sem resolver a questão com os homens, ela não será perdoada. Há seis tipos de transgressões contra os homens nesses versículos. Primeira, negar ao seu próximo o que esse lhe deu em depósito. Significa que algo lhe foi confiado, e então, propositadamente, você fica com as coisas boas e caras, e devolve as inferiores. E isso equivale a mentir, e é pecado diante de Deus. Não devemos mentir as pessoas com relação a seu depósito, mas guardá-lo fielmente. Os filhos de Deus devem sempre guardar fielmente as coisas que os outros lhes confiam. Se não conseguimos guardar um depósito, então não devemos aceitá-lo. Mas, se o aceitamos, devemos fazer o possível para guardá-lo. Se algo acontecer com ele devido à nossa infidelidade, então transgredimos contra os homens. Segunda transgressão. Negar ao próximo o que este lhe deu em penhor. Significa negociar falsamente, ou mentir em transações comerciais, ou ter lucros por meios ilícitos, ou ainda, ao negociar, usurpar algo que não é seu. Isso é um pecado diante do Senhor, e deve ser seriamente resolvido. Terceira transgressão. Roubar o próximo. Embora possa não acontecer entre os santos, ainda temos de dizer algo a esse respeito. Ninguém deve obter nada por meio de roubo. Qualquer pessoa que tente usurpar, usurpar, pertences alheios, utilizando sua posição ou poder, comete pecado. Quarta transgressão. Estorquir ao próximo. É pecado tirar vantagem de alguém por meio da influência de nossa posição ou poder. Aos olhos de Deus, os seus filhos nunca devem fazer tal coisa. Esse tipo de conduta precisa ser eliminada. Quinta transgressão. Tendo achado o perdido, o negar. Os recém-convertidos devem dar especial atenção a essa questão. Muitas pessoas mentem a respeito de coisas que acharam. Dizer que uma coisa não é nada, reduzir o muito a pouco, ou trocar o ruim pelo bom, equivalem a mentir. Existe algo ali, mas você diz que não existe nada. Há muito ali, mas você diz que há pouco. Algo é bom, mas você diz que é ruim. Tudo isso é mentir. Alguém perdeu alguma coisa e você se aproveita disso, extorquindo algum ganho ou benefício dessa pessoa. Isso é pecado. Um cristão não deve tomar posse do que é dos outros como se fosse seu. Se você pegou alguma coisa por engano, deve guardá-la bem e devolvê-la ao dono. Nunca reivindique coisas perdidas como se fossem suas. Nunca se aproprie de coisas perdidas porque isso é errado. E é pior ainda usurpar pertences dos outros por qualquer meio ilícito. É errado transferir bens de outros para nós por qualquer meio que não seja correto. Um cristão não deve fazer nada que o beneficie às custas dos outros. Sexta transgressão. Jurar falsamente. É pecado jurar falsamente sobre qualquer coisa material. Você sabe algo, no entanto, diz que não sabe. Você viu algo, no entanto, diz que não viu nada. Existe algo ali, no entanto, você afirma que não existe nada. Qualquer pessoa que tenha jurado falsamente pecou. Fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar se refere às transgressões contra os homens quanto a bens materiais. Os filhos de Deus devem aprender e sempre se lembrar desta lição. Nunca se apossar do que é dos outros. As coisas dos outros pertencem aos outros. Não as tome para si. Qualquer pessoa que tenha jurado falsamente em qualquer uma das coisas acima mencionadas, transgredindo assim contra outros, pecou. Irmãos e irmãs, se há alguma desonestidade em qualquer coisa que vocês façam ou se obtiverem algo às custas dos outros ou se obtiveram algo por um dos seis meios acima, vocês pecaram. Logo, devem lidar cabalmente com esses pecados. Obrigada por ouvir. Você pode encontrar mais no Spotify. É só procurar por Idelma Ferreira com H. Até breve! Livro Lições para o Viver Cristão Tema A Maneira de Restituir Página 171 Confessar e Restituir O procedimento deve ser justo e a consciência deve estar livre de ofensa diante de Deus. A palavra de Deus diz Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou. A palavra restituir é muito importante. Há dois aspectos a respeito da oferta pela transgressão. Por um lado, a necessidade de propiciação diante de Deus. Por outro, há a necessidade de restituir aos homens aquilo que foi tomado. Não pense que a propiciação diante de Deus seja suficiente. Também é preciso restituir aos homens aquilo que foi tomado. Sem restituição, algo ficará faltando. A obra pela transgressão em Levítico 5 trata com pecados que não envolvem transgressões materiais contra pessoas. Naturalmente, não é necessário restituir nada nesse caso. Mas os pecados mencionados no capítulo 6 envolvem perda material. Nesse caso, existe algo a ser restituído. por isso, a propiciação através do sacrifício não era suficiente. Ainda era necessário restituir aquilo que fora tomado. É por isso que o versículo 4 diz será pois que tendo pecado e ficado culpada a pessoa restituirá aquilo que roubou. Tudo o que tenha sido adquirido por meios pecaminosos deve ser restituído. Deve-se restituir o que foi roubado, aquilo que foi ganho por meio de extorsão, o que estava sendo guardado, o que foi achado e aquilo sobre o que se jurou falsamente. Todas essas coisas devem ser restituídas. Vamos ver agora como devemos restituir essas coisas. e o restituirá por inteiro e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. Nesse versículo há três coisas que precisamos observar. Primeiro, precisamos restituir tudo. Estaremos errados se não fizermos nenhuma restituição. estaremos igualmente errados se não restituirmos completamente. Ninguém deve achar que pedir desculpas seja suficiente. Se o objeto em questão ainda permanece em nossa casa, isso prova que ainda estamos errados. Devemos restituir cabalmente. Em segundo lugar, Deus não apenas quer que restituamos tudo, mas também que acrescentemos mais um quinto ao restituir. Por que devemos apresentar um quinto? O princípio aqui estabelecido indica que devemos restituir abundantemente. Caso tenhamos pego dinheiro ou coisas materiais dos outros, Deus quer que acrescentemos um quinto ao total quando formos fazer a restituição. Deus não quer que os seus filhos restituam apenas o mínimo. Ao imprimir livros, se deixam margens em cima, embaixo, à esquerda e à direita da página. Da mesma forma, não devemos ser avarentos ao pedir desculpas às pessoas, nem ao restituir-lhes o que lhes foi tomado. antes, devemos ser generosos e liberais. Algumas pessoas não acrescentam um quinto à sua restituição. Na verdade, restituem muito menos do que um quinto da dívida. Justificam-se dizendo, embora eu o tenha ofendido nessa questão, em outras questões não o ofendi. Pelo contrário, foi você quem me ofendeu. isso é um acerto de contas e não uma confissão. Se você quer confessar, não seja tão mesquinho. Você pode desculpar-se mais que o necessário, mas não menos. Em primeiro lugar, por que você pecou? Já que agora precisa restituir, seja mais generoso. Se tomou alguma coisa de alguém, não restitua apenas aquele tanto, deve restituir generosamente. Os filhos de Deus devem agir de forma condizente com a sua dignidade. Inclusive na confissão, devemos fazer de forma condizente com a nossa dignidade. Um pedido de desculpas que pareça um acerto de contas não é o tipo de confissão que os filhos de Deus devem fazer. Eles devem confessar cabalmente as transgressões e acrescentar um quinto à restituição. Não devemos ficar calculando sem disposição de fazer o mínimo sacrifício ao confessar. Se ao pedir desculpas você ficar preocupado com a quantia que um deve ao outro, então não estará agindo como cristão. Alguns dizem no início eu não estava bravo mas suas palavras me deixaram bravo. Já que eu confessei a minha falha agora é a sua vez de confessar a sua. Isso é totalmente um acerto de contas não uma confissão. Ao fazer confissão você deve andar duas milhas em vez de uma. Seja mais generoso na confissão. não esconda nada ao confessar. Pelo contrário use de liberalidade ao fazê-lo. Adicionar um quinto à confissão ou restituição mostra que transgredir contra os outros é uma perda e que não devemos tornar a fazê-lo. Quando um recém convertido transgride contra alguém deve perceber que no final sairá perdendo. embora temporariamente possa ganhar algo. Ele pegou cinco quintos mas precisa restituir seis. É fácil pegar algo de alguém mas quando faz a restituição você não deve apenas restituir tudo mas também acrescentar um quinto. Em terceiro lugar devemos fazer confissão e restituição tão logo quanto possível. O versículo cinco diz dará no dia da sua oferta pela culpa. Caso o objeto em questão ainda esteja em nossas mãos e seja possível devolvê-lo devemos fazê-lo no dia em que ficamos conscientes desse pecado. As pessoas em geral costumam adiar isso mas quanto mais os filhos de Deus adiarem a confissão e a restituição mais fraco ficará seu sentimento. Devemos reagir imediatamente à luz que recebemos restituindo no mesmo dia. Esperamos que os irmãos e irmãs andem pelo reto caminho desde o dia da sua conversão. Nunca devemos procurar levar vantagens sobre os outros nem ser injustos. O princípio básico da vida cristã aqui na terra é não levar vantagens sobre os outros. É errado levar vantagens sobre os outros seja qual for a situação. Por isso não devemos fazê-lo. Pelo contrário devemos ser justos desde o início da vida cristã. Devemos restituir as pessoas. Mas isso não é tudo. Não devemos pensar que está tudo bem uma vez que pedimos desculpas e que tenhamos feito restituição. A questão não está resolvida ainda. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao senhor um carneiro sem defeito conforme a tua avaliação para oferta pela culpa trá-lo-á ao sacerdote. Versículo 6 Após ter confessado e feito restituição ainda precisamos ir a Deus para ser perdoados. A oferta pela transgressão no capítulo 5 exige apenas solução diante de Deus porque não envolve perda material. Mas o capítulo 6 fala de transgressão contra os homens. Portanto devemos lidar com os homens primeiro antes de ir a Deus para pedir perdão. Enquanto a questão não for acertada com os homens não podemos pedir perdão a Deus. O que acontece uma vez que tenhamos resolvido a questão com os homens e pedido perdão a Deus? E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez tornando-se por isso culpada a pessoa. Versículo 7 Isso é o que o Senhor quer. Se alguém transgrediu em alguma questão material diante dos homens deve fazer o possível para restituir. Então poderá vir diante de Deus e pedir para ser perdoado pelo sangue do Senhor. Não devemos pensar que essa seja uma questão de pouca importância. Se nos descuidarmos levaremos vantagens sobre outros e transgrediremos contra eles. Os filhos de Deus devem lembrar-se desse ponto pondo nele sua atenção durante toda sua vida. Em qualquer coisa que se tenha transgredido contra os outros deve-se fazer restituição e depois pedir o perdão de Deus. Livro Lições para o viver cristão Tema O Ensinamento de Mateus 5 Página 174 Confessar e Restituir Vamos falar sobre Mateus 5 Esse capítulo é diferente de Levítico 6 que fala de transgressões contra os homens apenas em termos de coisas materiais. Mateus 5 não trata apenas de transgressões em coisas materiais. Mateus 5 do 23 até o 26 diz assim Portanto se estiveres apresentando a tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então vem apresentar a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz o juiz ao oficial de justiça e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo de modo algum sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Os centavos aqui mencionados não se referem apenas a centavos físicos mas a qualquer questão na qual possamos achar-nos em falta trata-se de um princípio o senhor diz portanto se estiveres apresentando a tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti isso se refere especificamente a discussões entre os irmãos se você estiver trazendo uma oferta ao altar isto é se estiver oferecendo alguma coisa para Deus e de repente se lembrar de que seu irmão tem algo contra você este lembrar-se é o guiar de Deus o Espírito Santo frequentemente transmite a você pensamentos necessários fazendo-o lembrar de coisas necessárias quando se lembrar ou for lembrado de algo não coloque esse pensamento de lado achando que é só um pensamento assim que se lembrar de algo você deve cuidar disso cuidadosamente se você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você isso significa que você transgrediu contra ele a transgressão pode ser em coisas materiais ou não talvez você o tenha ofendido agindo injustamente com ele a ênfase não está em coisas materiais mas naquilo que faz com que outros tenham algo contra você um recém convertido deve perceber que se ofende alguém e não se desculpa nem pede perdão assim que a parte ofendida mencione o nome dele suspirando diante de Deus ele estará acabado tudo o que oferecer a Deus não será aceito e o que orar será recusado não devemos permitir que nenhum irmão ou irmã suspire diante de Deus por nossa causa uma vez que suspire estamos acabados diante de Deus se fizemos algo errado ofendemos ou ferimos alguém a parte ofendida não precisa acusar-nos diante de Deus tudo que precisa dizer diante de Deus é ah fulano de tal ou em relação a essa questão basta exclamar um ah e assim tudo que oferecermos a Deus será rejeitado tudo o que precisa é suspirar um pouco diante de Deus por nossa causa não devemos dar nenhum motivo ou base a nenhum irmão ou irmã para suspirar diante de Deus por nossa causa se dermos motivo para que o faça perderemos todos os nossos projetos espirituais e todos os nossos dons para Deus estarão anulados se você estiver trazendo uma oferta ao altar e ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você ou que tem algum motivo para suspirar por sua causa não faça a oferta se quer fazer a oferta a Deus escute vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando faze a tua oferta Deus quer a oferta mas você precisa primeiro reconciliar-se com os outros aqueles que não estão reconciliados com os homens não estarão em condições de trazer oferta a Deus veja o que deve fazer deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta essa é a maneira correta primeiro precisa ir e reconciliar-se com seu irmão que significa reconciliar-se com o irmão significa afastar o ódio dele você precisa pedir desculpas ou restituir mas o ponto é satisfazer o irmão não é questão de acrescentar um quinto ou um décimo é questão de reconciliação reconciliação significa satisfazer a exigência do outro quando você tiver ofendido seu irmão e transgredido contra ele e ele ficar perturbado e sentir que você é injusto e quando você o tiver feito suspirar diante de Deus a sua comunhão com ele fica interrompida os seus projetos espirituais se foram você pode não ter o menor sentimento de que está nas trevas e pensa que está tudo bem mas a oferta que apresentar no altar será vã você não pode pedir nada a Deus nem mesmo pode dar nada a ele não pode oferecer nada a Deus e muito menos receber alguma coisa dele alguma resposta dele você pode ter oferecido tudo no altar mas Deus não se agradou de nada disso portanto ao vir ao altar de Deus você deve primeiro estar reconciliado com o seu irmão em qualquer questão que ele tenha você deve fazer o possível para satisfazê-lo aprenda a satisfazer os justos requisitos de Deus bem como os justos requisitos de seu irmão os justos requisitos só depois de resolvida essa questão é que você pode trazer a sua oferta isso é muito sério não devemos ofender os em especial não devemos ofender um irmão ou irmã levianamente se ofendermos um irmão ou irmã ficaremos imediatamente debaixo do julgamento de Deus e não é tão fácil ser restaurados no versículo 25 o senhor enfatizou entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho aqui está um irmão que sofreu injustiça em nossas mãos e não está em paz diante de Deus as palavras do senhor para nós são em termos humanos o nosso irmão é como um querelante num tribunal a expressão enquanto estás com ele a caminho é maravilhosa hoje todos ainda estamos a caminho ele ainda não morreu nem nós ele está aqui e nós também ele está a caminho e nós também temos que entrar em acordo com ele sem demora é bem possível que não estejamos aqui algum dia é muito fácil deixar de estar a caminho também é muito fácil ele não estar mais aqui e não estar mais a caminho ninguém sabe quem irá primeiro e aí será tarde demais para fazer qualquer coisa enquanto ele e nós estivermos a caminho isto é enquanto ambos ainda estão aqui há oportunidade de um falar com o outro e pedir desculpas devemos nos reconciliar com os outros sem demora a porta da salvação não estará aberta para sempre o mesmo se aplica à porta da confissão mútua entre irmãos muitos já lastimaram por ter perdido a oportunidade de confessar mutuamente pois a parte ofendida não estava mais a caminho se temos alguma ofensa para com os homens devemos buscar qualquer oportunidade que tenhamos para rapidamente nos reconciliar com eles enquanto ambos estão a caminho não sabemos se estarão aqui amanhã também não sabemos se nós estaremos aqui amanhã uma vez que uma das partes não esteja mais a caminho é impossível acertar a questão precisamos perceber como isso é sério você não pode ser indiferente ou descuidado a esse respeito enquanto ainda existe o hoje entre em acordo sem demora com seu irmão se sabe que um irmão tem problema com você deve resolver isso deve fazer o possível para pedir desculpas para que não aconteça de mais tarde não haver mais oportunidade de reconciliação na sequência o senhor fala novamente em termos humanos dizendo para que o adversário não te entregue ao juiz o juiz ao oficial de justiça e sejas lançado na prisão em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo não vamos entrar na interpretação bíblica do pagamento do último centavo só estamos enfatizando a prática de pagar o último centavo temos de garantir que essa questão seja adequadamente resolvida se não a resolvermos adequadamente o caso não será encerrado o senhor não está falando de juízo futuro ou que vamos ser lançados em uma prisão de verdade e depois sair dela a ênfase do senhor não está nessas coisas a sua preocupação é que nos reconciliemos hoje que paguemos todos os centavos hoje não deixando para depois precisamos fazê-lo enquanto ainda estamos a caminho não devemos hoje deixar esse assunto de lado esperando que seja resolvido mais tarde e isso é falta de sabedoria já que não vale a pena deixar para o futuro os filhos de Deus devem aprender bem essa lição devemos restituir quando for devido e confessar quando for devido devemos restituir e pedir desculpas muitas e muitas vezes não devemos permitir que um irmão ou irmã guarde nenhuma queixa contra nós se a nossa consciência estiver pura e o erro claramente não estiver do nosso lado então podemos ficar em paz do contrário se houver qualquer falha de nossa parte devemos confessar devemos ser irrepreensíveis na conduta não devemos sempre achar que os outros é que estão errados e nós certos é errado ignorar as queixas dos outros e insistir em que nós estamos certos livro lições para o viver cristão tema algumas considerações práticas página 177 confessar e restituir primeiro a esfera da confissão deve ser condizente com a esfera da ofensa você deve fazer tudo de acordo com a vontade de Deus e não ir a extremos não exagere em nada se exagerar ficará debaixo do ataque de satanás se ofender várias pessoas deve confessar para todas elas se ofendeu um indivíduo só precisa confessar a ele se ofendeu várias pessoas e confessar apenas para uma você confessou a menos confessar para muitas pessoas quando ofendeu apenas uma é exagero a esfera da confissão depende da esfera da ofensa a esfera do testemunho é outra questão você pode ter ofendido uma pessoa mas porque quer dar testemunho aos irmãos você lhes conta a respeito isso é algo totalmente diferente no que se refere a pedir desculpas e confessar deve ser de acordo com a esfera da ofensa não devemos ultrapassar esse âmbito devemos dar especial atenção a essa questão segundo a nossa confissão deve ser completa não devemos esconder nada visando preservar a nossa imagem ou o nosso interesse há vezes em que precisamos naturalmente ter o cuidado adequado quanto a maneira como confessamos devemos cuidar do interesse e do bem-estar dos demais talvez em determinada situação devamos apenas confessar genericamente que ofendemos os outros sem entrar em detalhes se tivermos dificuldades para decidir em situações complicadas é melhor ter comunhão com algum irmão ou irmã experiente de modo que possam ajudar-nos a fazer a coisa certa em terceiro pode haver ocasiões em que você se encontre sem condições de fazer a restituição necessária contudo a capacidade de restituir e o desejo de restituir são duas coisas diferentes alguém pode não poder restituir mas deve pelo menos ter o desejo de fazê-lo se alguém não tem condições de restituir imediatamente deve dizer a parte ofendida quero restituir-lhe mas hoje não posso por favor tenha paciência e o farei assim que puder em quarto lugar a lei no antigo testamento diz que se o credor de uma restituição falecer e não tiver parente chegado para receber a restituição então ela deve ser feita ao sacerdote está em números 5 8 de acordo com esse princípio se o recebedor da restituição não está mais presente a restituição deve ser dada a seus parentes se não tiver parentes a restituição deve ser direcionada para a igreja se você puder fazer a restituição a alguém ou aos parentes dele deve fazê-lo você não pode fazê-la à igreja por conveniência contudo se alguém quiser confessar mas a parte ofendida já tiver falecido e ao que parece não houver outra oportunidade para tal ele pode confessar à igreja de acordo com esse princípio quinto após confessar você deve ter certeza de que não tem mais condenação na sua consciência pode acontecer que a consciência sofra condenações muitas vezes mesmo após termos confessado devemos ter certeza de que o sangue do Senhor purificou a nossa consciência a sua morte nos deu consciência livre de ofensas diante de Deus e nos permitiu aproximar-nos dele tudo isso são fatos contudo precisamos ver que para estar limpos diante dos homens precisamos lidar com muitos pecados precisamos acertar todas as ofensas referentes a coisas materiais bem como em outros aspectos mas não devemos permitir que satanás nos condene excessivamente em sexto lugar a confissão está relacionada com a cura física Tiago 5 16 diz confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados frequentemente o resultado de confissão é a cura divina doenças frequentemente aparecem quando há problemas entre os filhos de Deus se confessarmos os pecados uns aos outros a doença será curada esperamos que os irmãos sejam absolutos na questão da confissão e restituição esse é o caminho para conservar a pureza se alguém transgrediu contra os homens deve por um lado confessar os pecados a Deus e por outro resolver seriamente a questão com os homens só então a consciência terá ousadia quando a consciência é ousada podemos realizar considerável progresso na busca espiritual obrigada por ouvir para acessar podcast você procura por idelma ferreira com h no spotify ou para ter todos os áudios de watchman.me você pode procurar por watchman.me em áudios no telegram mais chegos no espírito falando entre vós salvo tentando de coração ó senhor com hinos e canticos espirituais tchau